Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não é inscrito, sejam muito bem-vindos ao Novelas Brasil. Hoje, vamos saber o que vai acontecer na novela Bom Sucesso. Segunda-feira, dia 6 de janeiro, capítulo 139. Paloma decide deixar Búzios. Marcos se surpreende ao ver Patrícia em sua cama. Diogo faz uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas no bar de Marcos. Paloma conta para Ramon e Francisca, que flagrou Marcos com uma mulher na cama. Marcos é preso e pede ajuda para Machado. Gabriela escuta Vera contar que Marcos foi preso. Machado avisa Marcos que o juiz decidirá se ele responderá em liberdade ou não. Alice consola Paloma. Paloma se assusta saber por Gabriela que Marcos foi preso. Depois de Diogo armar para Paloma acreditar que Marcos estava traindo ela em Búzios, Paloma liga para romper com o amado e ele não atende. Paloma reclama. Agora é ele que não está me atendendo. Gabriela diz. Marcos é porque ele está preso, né mãe? Que isso, menina? Deixe de ser doida. Reage ela, assustada. Tô falando sério. Fiquei sabendo lá na casa do Vicente. O pai dele foi para Búzios resolver. A polícia achou drogas com o Marcos e prendeu ele na hora. A costureira é estranha. Mas gente, o que está acontecendo, meu Deus? Eu devo estar num pesadelo. Não é possível. Isso não pode ser verdade. O Marcos pode ser o que for. Mas bandido, ele não é. Tá na cara que tá acontecendo alguma coisa errada. Algum engano. Pior que é, mãe. Eu vi a confusão que estava na casa do Vicente. Completa Gabriela. Ela avisa que Alberto não sabe da prisão do filho. Pois estão evitando comentar para ele não ter uma piora na saúde. Melhor mesmo. Imagina. Seu Alberto é capaz de ter um treco. Ele não tá nada bem. Completa ela. Mas por essa eu não esperava. O Marcos traficante de droga? Indaga Alice. Mas é claro que não, Alice. O Marcos pode ser o que for. Mas bandido, ele não é. Defende a cuidadora. Paloma se tocará que Diogo planejou se vingar de todos os membros da família Prado Monteiro. Marcos será o primeiro com a prisão. Nana a segunda, ao ser empurrada da escada e perder o bebê. E Paloma depois, ao quase ser assassinada. O que será que Paloma vai fazer agora? Deixe aí seu comentário. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Assim você receberá notificações de novos vídeos. Aperte no botão de gostei e se possível compartilhe. Curte também nossa página no Facebook. Até o próximo resumo de bom sucesso no Novelas Brasil.